Boa noite. O MG Record acompanha um caso de agressão a uma criança de 3 anos no Vale do Aço. O menino, que vive com a mãe e o padrasto, foi internado com sinais de espancamento. Marcos Lessa e Jackson Rica contam como o pai e os avós descobriram a monstruosidade das agressões. Ian é pai do garotinho de 3 anos, supostamente espancado pela mãe e o padrasto em Patinga. Ele conta que soube das agressões por meio da avó materna da criança. Ligou para mim contando e mandou a foto do ocorrido. De 11 horas no domingo. Aí assim que mandaram a foto para nós, que entrou em contato, nós só veio, pegou os documentos e seguiu para Patinga. A foto que o pai da criança se refere é essa que aparece no vídeo. A imagem foi registrada e enviada por uma pessoa que preferiu não se identificar. A criança foi flagrada com vários hematomas por todo o corpo. A foto é assustadora, né? Sim, é muito triste ver o filho da gente na situação daquela. Não é muito fácil, não. Muitos hematomas? Muitos para o corpo todo, né? Da cabeça aos pés. Você, enquanto o pai vê aquela foto, qual foi o sentimento? Ah, sentimento de tristeza, raiva, ódio. Muito, né? Muito. Toma conta da gente, né? Em parlamentação com a mãe da criança, ela relatou aos militares que a criança havia caído de uma escada de cimento no sábado e que havia machucado os dois joelhos e o queixo. Porém, segundo ela, havia socorrido a criança e ela estava bem. Já no domingo, a mãe relatou que estava dando banho na criança na parte da manhã e que saiu do banheiro para buscar uma toalha e, ao retornar, se deparou com a criança caída no chão, espumando pela boca e inconsciente. Segundo ela, o padrasto socorreu a criança, né? Pegou a criança no colo, levou para a cama. Porém, a criança permaneceu sem reação e inconsciente. Aí, eles acionaram o socorro. Em parlamentação ainda, a qualição questionou se havia ocorrido alguma agressão e a mãe confessou que havia dado uma chinelada na criança na sexta-feira. O padrasto confirmou a versão da mãe, porém, negou qualquer tipo de agressão. A criança deu entrada em estado grave no Hospital Márcio Cunha, em Patinga, e precisou ser entubada. A criança sofreu vários hematomas pelo corpo e precisou ser trazida aqui para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga, onde segue internada na UTI pediátrica. A mãe e o padrasto, suspeitos por espancar o menino de apenas três anos, foram presos em flagrante. O caso segue investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Conselho Tutelar. A vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Patinga pede ajuda da sociedade para denúncias em caso de agressão contra menores. Temos que entender que é nosso dever garantir e zelar pela proteção das nossas crianças. Então, compete a todos nós. E aí não é específico para ninguém. Além dos pais, a sociedade precisa também estar atenta para zelar por esses direitos que as crianças possuem. E aí a gente precisa entender que nós temos que ter em mente que qualquer suspeita que nós temos, a gente não precisa ter certeza. Se nós temos a suspeita de que essa criança está sendo maltratada, de que essa criança está sendo lesada, nós precisamos dizer, nós precisamos acionar os órgãos competentes para que eles façam a investigação. Não nos compete investigar. A investigação pertence à Polícia Civil.